Bom dia, estou aqui no bairro Serra, em Belo Horizonte, vou apresentar para vocês este apartamento de dois quartos, um banheiro social, um desses quartos em suíte, temos aqui um apartamento reformado, piso laminado, mostra para vocês aqui rapidinho um pouco da vista aqui do apartamento, aqui o piso laminado, cozinha conjugada aqui com a sala, mostra para vocês a parte planejada da parte inferior aqui da pila, ao lado nós temos a área de serviço, a entrada ali também de serviço, aqui a cozinha toda aberta, muito bom, integrada com a sala, vou mostrar para vocês mais um pouco do espaço da cozinha e sala, aqui nós temos a suíte, suíte um quarto grande, vou mostrar para vocês aqui o banheiro da suíte, contém aqui armário embaixo da pia, possui full box, vou mostrar para vocês aqui mais um pouco, aqui nós temos o espaço do closet, aqui já temos o armário embutido, aqui nós temos o banheiro social, o banheiro social conta com o ativismo, armário embaixo da pia, e aqui nós temos o segundo quarto, vou mostrar para vocês também, temos o espaço ali também para guardar a roupa ali embutida, e é isso, se vocês gostarem desse apartamento aqui no bairro Cerro, venha acessar o nosso site, confira a nossa galeria de fotos, e a gente só visita.